Se a maldade que um humano trai se exultou em mim Então serei o fim Se seus medos me criaram Então por que teme a mim? Pois eu farei assim com o toque da mão Transfiguração Pura maldição Pois a alma é o que restará de um corpo que eu irei usar Por conforto pra me agregar Está morto mas sua alma vem a mim A maldição Transfiguração O toque da mão O toque da mão Faz com que o medo da morte seja o que me faça mais forte E o desespero é o que me faz bem E a alma transformará O medo que os humanos têm em mim Criaram o seu próprio fim E o medo que me tornei O que faz você sofrer E a alma transformará Só pra que eu possa aprender Pois Fortes nunca foi critério Para definir os bons e os maus Meio aonde sou o caos Onde sou o caos Porque anseiam seus medos Obscuros segredos Levam a toa no lado mau Toda moeda esconde uma face sombria Qual é o seu diferencial Já pensou em ver o espelho Na sua alma E sentir medo Então trata De esconder a sua face mais cruel Quem é o herói O vilão Quem destrói a reparação Você acredita que os humanos têm um coração Não me importa Porque a essência do caos É rir Dessa gentil morte Você não contou Outras maldições matou ou matará Então reflita Porque uma maldição se importará E a alma transformará O medo que os humanos têm em mim Criaram o seu próprio fim E o medo que me tornei E o que faz fazer sofrer E a alma transformará Só pra que eu possa aprender Pois Antes nunca foi critério Para definir as mãos das mãos Veio a ordem, sou o caos Ordem, sou o caos Estrela Dei Primeiro Toe Ele Seja Um Dei E Seja